Hoje não tem o... Não tem mais um. Não tem mais um podcast. Mas é por causa do jogo, né? Churrasco. Não, porque eles não querem fazer, né? Porque você acha que eles vão fazer? Eles estariam pra fazer até o hora do jogo. Deram um migué, falaram, não, tem o negócio... Não, o jogo não é que duas horas. Eles estão contundidos. Quando você vai fazer um churrasco, você colocar... O carvão demora pra pegar a brasa. Deram um miguezinho pra poder... É que a brasa demora. E aí inventaram uma história que não vai estar a equipe do curso, tal, não sei o quê. É isso, né, Dedê? Eu tô ligado, que eu falei com o Magalzinho. Descobriu. Eu descobri... Descobriu. Delari sabotou o programa. Descobriu. Eles querem trabalhar o dia... Não tem jogo no Brasil às quatro. Pra que a gente vai fazer o programa até às três? Braço curto. Então hoje não tem... Hoje não tem o mais um PDC. Vai ficar aí pra você. Lá no Clube Harmonia, o Superman vai estar lá tomando sol. Mas se você for aí lá no... Onde tem o jogo, vai estar o Delari. É isso, você vai ver lá bebendo. Exatamente. Gritando. Certo, Dedê. É isso aí. Estamos de volta aqui pra nossa rede de Rádio Avento. E temos agora o nosso convidado de altíssima categoria. Elegância nesse programa. Meu querido Zuzu. Deixa comigo, Emilhão. Olha, tô muito feliz que ele é um homem de fé e de risos. Seus ensinamentos vão além da religião. Através do seu culto show. Sessão de descarrego. Uma salva de palmas para ele. O apóstolo Arnaldo. Amém. Amém. Glória. Glória. Aleluia. Glória. É um prazer pra vocês meter aqui no programa. Muito. Tudo bom, apóstolo? Muito bom. Como é que está a vida? Há muita dificuldade, né, Emilhão? Um pouco, né? Eu me ociono até de falar. Sério, hein, apóstolo? Tá difícil. Por que? Situação, porra. Por que há essa preocupação nesse momento que a gente está vivendo, meu querido? Nós estamos vivendo o apocalipse, né, irmão? O apocalipse e eu tô tentando aqui, né, com a minha sessão de descarrego, libertar as pessoas, né? E adquirir um pouco de fundo pra nossa igreja que tá passando por dificuldade também. Isso é importante. Queria dizer, eu fui caluniado. Por quê? Caramba. É, eu fui caluniado esses dias. O que aconteceu? É, porque falaram que eu comprei uma mansão em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e falaram que foi com o meu dinheiro. Eu gostaria de falar aqui no programa, achar bem claro isso, que não foi com o meu dinheiro, foi com o dinheiro dos irmãos. Ah, tá. É, os outros pastores ficam falando que foi com o meu dinheiro pra me diminuir. Entendeu? Entendi. Apóstolo, pra galera que não te conhece, como que você abriu a sua igreja? Como que foi isso daí? Olha, eu fazia parte de uma igreja, né, que ficava dentro de um sushi bar. É, era a igreja evangélica, igreja evangélica Hot Filadélfia. Ah, sim. Sushi man baiano. É, eu frequentava essa igreja, né. Mas você era coach também, não? Não, não. Na época era só o... Não, porque tem igreja. É, era só o membro da igreja lá, né. E aí eu comecei a ter um relacionamento extra, é muito bonito isso. Um relacionamento extra conjugal com a esposa do pastor. Olha que coisa bonita. É, coisa bonita. Então eu e ela, nós armamos pra roubar os membros do pastor, aí eu abri minha própria igreja. Sim. É, só que tinha que ter um nome, a igreja, e eu não sabia qual o nome. Foi então que eu procurei o Sebrae, quem... A gente já abriu o empreendimento, a gente tem que fazer uma pesquisa. O Sebrae é muito bom. É, eu procurei o Sebrae pra fazer uma pesquisa de mercado, né. E aí eu percebi, né, num estudo lá, que as igrejas de sucesso, tudo tem a ver com espaço sideral. Verdade. É, porque a universal, a mundial, eu falei, eu tenho que estar no meio disso daí. Sim. Então eu pensei, eu tenho que ter o quê? Uma galáxia. Boa. Tem que estar ali, né. Aí eu abri a igreja evangélica, pica das galáxias. Sim, que não tem. Não tem maior. Não tem maior. Não tem maior. Não tem maior. Tem muitos fiéis, né. Agora estamos com um milhão de fiéis. Ó, bom. Eu fiz um plano de carreira, né, pra não dizer que eu tô me autoconsagrando as coisas, né. Sim. Tem pastor que é assim, né, sai de uma igreja, eu sou apóstolo, né. Fica bispo, aí o outro apóstolo, eles ficaram competindo. Eu falei, não, tem que ter um plano de carreira. Quando eu chegasse a 100 mil, eu ia virar bispo. Com 500 mil, apóstolo. E agora com um milhão eu sou o apóstolo Arnaldo, o vice-deus. Não tem maior. Não tem maior. Vice-deus é bem pensado. O que que os fiéis morrem de medo? As cinco coisas que você acha que eles fiéis... Eu nunca tinha pensado num vice-deus. Vice-deus é muito... Vice-deus é abaixo de Jesus, né, eu tô ali. É porque, vem, Alexandre de Moraes, Jesus e eu. Você tá ali no... Um pouco abaixo ali, né. É um Vasco-deus, né. É um Vasco-deus. É um Vasco-deus. Eu ganhei até uma camisa de presente de Jesus, que é uma camisa do Vasco, porque... Sim. Pra mostrar que eu sou vice. Pra não cair também. Pra não cair também, cair de cargo, né. Aí me tornei o vice-deus, o primeiro. Não tem maior, não tem como. Não tem. Não tem como. Quais são os cinco coisas que você perguntou? Que os crentes têm medo, seus fiéis têm medo. Quais são os cinco? O primeiro medo é de atrasar o dízimo, né. Ah, sim. É. Porque é o maior pecado, né. Se atrasar o dízimo, que a gente, na nossa igreja, a gente tem um modus operandi, que é o seguinte, atrasou o dízimo, a gente espera ali um mês, aí o teu nome vai pro SPC, é Serasa, né. Aí, dois meses, aí os capangas já estão batendo na tua porta, né. Que aí o irmão... Zobreiro. Nada demais. O irmão pode sofrer um sequestro, uma tortura, uma coisa pra voltar. Coisas leves. Mas tudo divino. Né, então ele tem medo disso, né, na nossa igreja. Agora, ainda tem mais quatro coisas que eu tenho que inventar aqui pro irmão, né, de quatro coisas que os fiéis têm medo da nossa igreja. É. De encosto. Eles têm medo de encosto. Não tem assim. Eu entendi. É. Mas é que ele ficou no vício. Ele mandou logo cinco coisas. Pode ser duas só. É um postão, não é? Não precisa ser de encosto. Não, porque o Guilherme mandou. Verdade. Mas existe encosto? Tem medo de encosto ou não? Encosto. O mais terrível dos todos os encostos é o encosto que incorpora na mulher gostosa. Por quê? É. Esse é porque o homem, ele não tem imunidade contra esse encosto. Não. Nós não temos imunidade, né. Se não aguenta. Contra a mulher gostosa. Contra a mulher gostosa. Contra a mulher gostosa. Não tem. É. Você pode estar de costa aqui, né. Você percebe que você está de costa. Sim. Se chegar uma mulher gostosa lá, tu não sente uma coisa te puxando pra olhar? Sim. Chama. Chama. É uma força. Uma imã. É uma força de um encosto que te puxa pra olhar. Aí as nossas esposas, nossas namoradas, que muitas vezes não tem uma visão espiritual, que não tem o conhecimento da palavra, acha que nós estamos errados. Quando na realidade quem está errado é ela. Olha só como é que é o negócio. É. É injustiça. O que você está olhando pra essa piranha? Olha só, julgando. Julgando a moça. E nem sabe que a moça está lá possuída. Nem sabe que é um encosto que está agindo na moça. Entendeu? Aí a gente às vezes está olhando e pensando assim. Ah lá, essa bolsa nem combina com esse vestido. E nossas mulheres nos julgamos. Sim. Eu vou falar pra vocês. Nós homens, não sei se vocês vão concordar, somos como anjos na face da terra. Concordo. Nós não temos essa maldade. Não, não. Eu já fui vítima. É verdade. Eu fui vítima desse encosto, Elílio. Desses demônios. É, fui vítima. 465 vezes. É muito difícil. Fui abrir uma conta no banco, né? Pra nossa igreja. Mas isso é real. Isso é real. É real. É real, pastor. É real. Eu fui abrir uma conta no banco, Emílio, pra nossa igreja, pra fazer a lavagem de dinheiro dos dízimos. Chegando lá, a irmãzinha, a gerente, estava com esse encosto de mulher gostosa. Sim. Sabe? Aquela mulher que... Tem muito em banco. Não, não. Mas esse encosto passa, né? Depois de um tempo, ela larga o corpo. Mas ela estava muito e muito possuída. Estava muito. Ela estava... Sabe aquela mulher que é tão gostosa, que tem dificuldade de andar? Sim. A academia está fazendo mal, vai. Está fazendo mal pra ela. Isso. Eu olhei, eu fui vítima desse encosto. Anda devagarzinho. Eu fui abrir a conta pra igreja, lá. Calma, desculpa. Eu voltei de lá sem a conta e com dois consórcios. Assinei tudo sem lei, irmão. Falei, estamos precisando de um se alta na igreja, assim. Tudo sem lei. É um encosto, meu negócio é terrível. Apóstolo Arnaldo, você está conversando aqui com a gente. Como os fiéis fazem pra participar da sua igreja, da pica das galáxias? Ó, é muito simples. Lá no YouTube tem o canal do Arnaldo Taveira. Você se inscreve lá. Aí você se inscrevendo, você começa a assistir os cultos. Ali, as transmissões que eu faço. Você faz transmissões do culto. Faço vídeo, né? Transmissão. E aí, se você se tornar membro do canal, membro dizimista, olha que coisa bonita. Você garante a sua salvação. E hoje tem ao vivo, né? Hoje eu estou lá no Teatro Eva Vilma pra fazer a minha sessão de descarrego. Descarrego. Que é pra tirar o demônio das pessoas. Tem muita gente feia também com o demônio. Geralmente é. Eu ia perguntar exatamente isso. Por que o demônio prefere gente feia e ferrada? É porque combina com ele, né? Já está ali, não tem que fazer muita metamorfose. Eu tiro o demônio das pessoas, eu vivo lá nesse culto. Porque eu percebi o seguinte, as pessoas que vão na igreja pra procurar Deus, é chato. Chega lá, fui lá, tocaram piano, cantaram o hino, não aconteceu nada. Vai falando mal da igreja. Então tem que ter uma incorporação ali, tem que ter um demônio. Pra poder fazer um agito. Pra dar movimento. Pra fazer uma movimentação ali, pra as pessoas saírem falando bem. Então eu tiro o demônio das pessoas. E hoje o Teatro Eva Vilma... Nove horas da noite. No Tatuapé. No Tatuapé. No Tatuapé. É o Vavilma, um teatro muito bacana. No meu site, apostolarnaldo.com.br. Lá que está direcionado tudo. Ali você pode dar dízimo, dar oferta, pix. Estão aceitando pix também. Muito bom. Sim, claro. Claro. Tem a maquininha do dízimo também. Você sabe que tem uma história muito legal do Machado de Assis, que é a Igreja do Diabo. É muito legal essa história, porque é o seguinte. O diabo resolve fazer uma igreja. E aí você pode ir na Igreja do Diabo e fazer qualquer coisa. Tudo liberado. Só que é o seguinte. O ser humano, ele é tão filha da mãe, mas tão filha da mãe, que na Igreja do Diabo, ele só faz o bem. Ah. O Machado de Assis é muito legal, a Igreja do Diabo. A Igreja é um conto. É. É um conto do Machado de Assis, que é o seguinte. O diabo fala, eu vou abrir uma igreja. Vai lá o diabo, com o rabo. Está liberado. Sim, sim. Isso que ele fala. Aqui está tudo liberado. Tudo liberado à vontade. O ser humano, ele é tão filha da mãe, que ele sai desse... Atrapalha a igreja para fazer o bem. Atrapalha a igreja para fazer o bem. Para fazer o bem. Eu espero que na sua não aconteça isso, que eles continuam seguindo os seus conselhos. Não, lá na nossa igreja não acontece isso, não. Na igreja a gente faz um pouquinho de cada, do mal e do bem ao mesmo tempo. Para balancear. Exatamente. Para nem perder. Então, hoje, não é, Vavilma, terá um culto. Terá um culto. Que horas? Nove horas da noite. A sessão de descarrego. E, inclusive, é o último culto, sessão de descarrego. Porque ano que vem eu volto com a sessão de avivamento. Sim. Vai ser outro culto. E você fala a língua dos anjos também, né? De Bandarasebe, Abadabadu, tal, todo. Isso é importante. É a língua dos anjos. Isso é muito importante. É tudo. Essa é a língua dos anjos. Língua estranha, língua estranha. É muito estranha. Mas é fluência mesmo. Eu só aprendi na igreja, eu estava na igreja uma vez e eu vi um irmãozinho gritar Abadabadu, dentro da igreja. Aí eu vi que o irmão Fred Flinson estava lá. Eu falei, tem que começar a falar para impressionar os outros, né? Claro. Aí tu mete umas línguas estranhas ali, uns Kawabangas, os negócios, o pessoal já fala, olha, esse cara está com Deus. Kawabanga. É um break que eu vou fazer, Dede. Então, um break aqui para a nossa rede de rádio. Reginaldo, vai lá. Estamos aqui conversando com o Apóstolo Arnaldo. Hoje tem sessão de descarrego. Hoje, para você, de São Paulo, no Tatuapé, no Teatro Eva Vilmas, 21 horas. Amanhã, sábado, em Diadema. Puta lá. Lá é bom. Lá vai ser barato. Vira Latas Bia. O Rambo. Vira Latas Bia. Aí sim. Lembra do Rambo. Vira Latas Bia, 21 horas. E o site é apostoloarnaldo.com.br. Reginaldo, por favor. Agora, eu queria... Posso pedir licença ao Apóstolo e chamar o Arnaldo aqui? Porque... Ah, é o Arnaldo? Agora vamos falar com o Arnaldo. Você vai tirar o Apóstolo. Não vai tirar o Apóstolo. Você vai tirar o Apóstolo. É muito bom. Não pode. Eu não quero... Não quero... Olha que velho safado. Eu não quero em nome... Aqui é pastor. Em nome da igreja. Você anota de dinheiro da igreja? Dá pra mim. Estou aqui. Aqui. Direita sem pecados. Então deixa eu falar só com o pastor. Com o Apóstolo. Sem pecados. Não vem tirar o Apóstolo. Então deixa eu perguntar pro Apóstolo, então. Apóstolo. Está aqui, ó. Pra você. O pessoal das outras denominações da igreja enche muito o seu saco. Fala assim, ah, você está brincando com a fé alheia. É, a gente inclusive tinha uma sabotagem lá na nossa igreja de Belfor Rosso. Sim. Que entraram lá, que nos fundos da igreja tem umas maquininhas de caça-nico que a gente deixa pros irmãos. Só pra dar uma descontraída. É, pra dar uma descontraída. É importante. Final do culto, né? Final do culto, vai lá fazer uma fezinha, né? Descontraída. Tem tudo a ver fazer uma fezinha, né? Dentro da igreja. Lógico. É. Aí vai lá fazer uma fezinha. Aí entraram lá, quebraram nossas maquininhas, tudo. É. Tem essas sabotagens, sabe? De danificar ar-condicionado, essas coisas, pra poder prejudicar a nossa igreja. É. É complicado. É. Muita gente atrapalhando, né? Teve culto lá na região dos lagos também, lá, que foram atrapalhar. Um dos meus rivais, né? Eu vou falar por parábolas aqui. Silas Maracutaia. Sim. Silas. É, reunir o pessoal lá da região dos lagos, lá, pra dizer o que eu tava fazendo. Você é do Rio de Janeiro. É, de Petrópolis. Petrópolis. A sua igreja, ela tá sediada em Petrópolis. Não existe foi, não. É, a sede mundial, né? A sede mundial. Fica lá em Petrópolis. Tá. É da Galáxia. Deixa a Galáxia ser tudo. É. Fica lá em Petrópolis, lá. É. Mas a gente faz show em tudo quanto é lugar, né? Entendi. A gente faz aí, até de Manaus, até lá em Florianópolis, né? Levando a palavra. É, é, é. Tem polêmica. Leva a palavra, né? Leva a palavra, às vezes levando um tiro também, mas faz parte. A gente vai... Mas qual que é a relação com o público evangélico? Eles vão no... 30%. Eu calculei isso. É mesmo? Calculei 30%. Eu cheguei assim, pensei no número. 30%. 30%. Ah, veia, veia. Quanto que você... 30%. Botei na cabeça. 30% são evangélicos, frequentam a nossa igreja também. A nossa igreja, você pode fazer parte de outra religião e frequentar a nossa igreja, né? Não tem problema. Não tem problema. O pessoal da Macumba, vai na nossa igreja, quiser fazer despacho, tem a cozinha. Tem a cozinha da igreja, já bota ali um frango assadinho. Tem a área. Tem a área. E aí já aproveita pra ceia da igreja, faz ali um frango assadinho, uma farofinha, bota ali, faz o espaço, final do culto, o irmão vai e faz uma junta. Já tem ali. É ecumenismo, né? Ecumenismo, o pessoal espírita frequenta também. Tem ali a salinha, tem uma decorada com os caça-fantasmas, sabe? Sim. Pessoal, se tira à vontade. E deixa eu perguntar uma coisa pra você, meu querido apóstolo. A diversidade é importante. Sempre. Porque os gays... É, tem na nossa igreja também. Liberado. Na nossa igreja é bem tratado, tá? É um super-herói na nossa igreja, né? Ah, é? É Superman, na verdade. É Superman, né? É porque o pessoal fala assim, ah, mas isso aí é uma blasfêmia. Sim. É uma blasfêmia se eu comparar o Superman, que o Superman ele voa, ele tem visão de raio laser, né? Tem poder. Tá, mas o gay, né? Ele dá o toba, olha só. É um poder. É. Manda o super-homem dar o toba ao Black Sulu. Não dá pra matar. Não dá. Então, na nossa igreja é bem tratado, apesar de surgir agora com o pastor Marco Infeliciano, um personagem fictício, ele começou com o negócio de cura gay, né? Na igreja. Aí eu falei, bom, então tem que fazer na nossa igreja também. Tem os dentes muito bonitos, Jorginho. Eu não reparei. Reparei no cabelinho dele de vaca lambeu. Gosto. E aí nós fazemos a cura gay na igreja também. Não conseguimos 100% de eficácia. Conseguimos 75% de eficácia. É mais do que uma CoronaVac, né? 75%. Sim. É o máximo que a gente chegou, mas nós vamos chegar a 100%. Mas não precisa de segunda dose. Mais 75%. Na primeira dose. A CoronaVac era 75%. Não, era 50%. 50%. 50%. 50%. Então, quer dizer, você garante 75% de cura. Cura. Ainda vai ter umas coisas de mais ou mais rolo de vez em quando, mas vai estar livre. Gosta de vez em quando. 75%, né? Passa a dar uma... Passa a dar uma olhada assim e tal. Mas já é uma vitória. Já é uma vitória, já é um caminho. Já, já tá lá. Já faz no máximo fazer uma camisa ali. Apóstolo, apóstolo, apóstolo. Posso fazer uma pergunta pra depois? Entre a geração Nutella e a geração dos anos 80, qual que é a diferença hoje na igreja? É, a geração Nutella é do tempo do fim, né? Claramente, o mundo está acabando, né? É uma geração que não consegue assistir o filme do Rambo sem se escandalizar, né, irmão? Não consegue assistir Top Gun? Não. Não, porque... Chora no Top Gun. Tom Ingerre já é abuso. O Popeye, tiraram o cachimbo do Popeye. Ali, ali, pra mim, já viu que não tem mais solução. Não tem mais solução. A Bíblia fala disso. A hora que tirar o cachimbo do Popeye é o tempo do fim. Não tem condição. Eu não pensei nisso. Tirou o cachimbo do Popeye. Tirou o cachimbo, o Popeye não tem mais cachimbo. É uma pito agora. O cachimbo é ofensivo. Não pode fumar um cachimbo. Não pode. Então, essa geração, realmente, eu creio que está acabando com a humanidade. Pretendo lançar um próximo show que vai se chamar O Jovem Tem Que Acabar. O Jovem Tem Que Acabar. Vamos fazer uma campanha. Só velhos agora. Se quiser salvar o planeta. Esse que estará hoje. Hoje. Hoje vai estar aqui no teatro. No descarrego aqui. A sessão de descarrego. Hoje, como chama esse espetáculo? Esse é a sessão de descarrego. Sessão de descarrego. Que é o exorcismo e o mau humor das pessoas. Sim. E a pessoa chegando, não precisa se preocupar com o dízimo. Porque embaixo da cadeira tem a maquininha de aproximação. Ah, bom. Entendi. Então, a pessoa sentou. Pronto. A carteira já pega. Já pegou 10% ali da pessoa já para a nossa igreja. Para usar na obra. Então, não tem esse constrangimento. Na obra da nossa mansão lá. Nós estamos fazendo. É maravilhoso. Tem um assunto polêmico aqui. Desculpa levantar. Você sabe que você é um cara muito conhecido. E você está sendo processado. Eu quero saber se você já foi perseguido por algum pastor também de outra igreja. Já fui. Eu fui bloqueado no mundo inteiro pelo Silas Maracutaia. Sério? É. Pastor Valdeiro Sai Diabo também tirou vídeo. Tirou mesmo? Tirou. Tirou. Não pode. Planeta Terra. Não pode. Agora, se você está em Vênus, você vê. Mas Planeta Terra. Não pode. Mas só no Planeta Terra. Entendeu? Então, eles ficam chateados. Está copiando. Porque, por exemplo, o apóstolo Valdetiro. Ele lançou o feijão ungido. Você está zoando. Sério? Você lançou. Era 500 reais. O mais poderoso era mil. E o... Tinha um médio. Tinha um médio. Tem a promoção. Tem a promoção. Tem a promoção. Black Friday. Tem pra ter. Três primeiros meses é 5% para os novos... Membros. Membros do canal. E você tem ainda acesso à nossa TV Gospel. Que são três canais evangélicos. É. Três canais evangélicos e 14 pornô. Para os irmãos poder assistirem. Entendi. Para dados contraídos. Mas as ideias que eu tenho, eles tentam me quebrar. Igual o negócio do feijão. Que eu já tinha feito do caroço de abacate ungido. Aí ele fez do feijão. Que grande, pô. O Silas Maracutá, ele estava vendendo uma bíblia. Estava vendendo uma bíblia por 900 reais. Mentira. Por quê? Porque eu estava vendendo por mil. Ele colocou 900. É te quebrar. É te quebrar. A concorrência é desleal. Esse meio é muito difícil. É. É muito difícil. Mas você é muito carismático, Apóstolo. É muito difícil. Essa disputa é muito... Eu fiz curso, né? Curso de hipnose. Tem que ter, né? Tem que ter. Eu ponho em três, não. E hoje, hoje, não é Vavilma. Amanhã, em... Diadema. Diadema. Lá no Viralatas. Você faz exorcismo com quem está mal-humorado? A gente tira o encosto da pessoa. Nem que for liberar a porrada. A gente tira. Porque se você passa a porrada... Eu nunca vi. Irmão, que às vezes... Ah, meu filho é muito vagabundo, né? Meu filho não quer trabalhar. Não sei o que. Ele leva na nossa unção dos 70 pastores com cacetete. Que você vai ver. Genial. No dia seguinte, tá liberto. É uma coisa muito... É muito eficiente. É muito eficiente. É duro. E tem as frias com cacetetas também. E qual que é o lance que você foi? Teve que ir pra Portugal? Eu fui pro meu exílio, né? Exílio muito difícil. Tentativa de assassinato de unidade. Tentativa de assassinato. Lá em Marechal Hermes. Fui fazer três shows em Marechal Hermes. É. Porque a gente, às vezes, tem que ir no lugar de pobre assim. Porque, né? Tá ganhando a quantidade também, né? Sim. Pobre é na quantidade, né? Tem que ser muita gente. Aí foi o Marechal Hermes. No segundo show, saindo de lá, né? Eu tava assistindo o X-Vídeo. Porque foi sem querer que eu cliquei ele pra ver o negócio gospel. E tá com vírus, o celular. Tá com vírus. Aí entrou no X-Vídeo. Nisso, um carro interceptou o nosso carro. Eita. É. Tinha o nosso motorista, né? Porque a gente toma uma cervejinha gospel. Tem que ter o motorista. Certo. O suspeito. Tem que falar suspeito, né? Lógico. Já tem que falar suspeito. Salve com a arma na mão, o suspeito. Ele apontava pro motorista. Ao invés de apontar... Ele apontou pra mim, ao invés de apontar pro motorista. Que é quem manda. Que a lei do crime diz, tem que apontar pro motorista. Sim, tio. Não pra quem tá no carro antes. Você vê que ele não era bem treinado. Aí eu já tinha desmanchado o personagem. Ele ficou me olhando assim, naquela indecisão. O motorista, já que não tava bêbado, não era esperto. Ele virou e falou assim, eu vou fugir. Aí eu tentei gritar, não foge. Só que, não sei se vocês sabem, quando o cu tranca a voz não sai, né? Na hora. Fica fino. É porque assim, ó. Ele não conseguia falar. Meu Deus. Ele jogou o carro em cima do suspeito, né? Ele pra desviar do carro deu um tiro pro alto. Pegou no anjo Gabriel, que tava fazendo a escolta. Fazendo a escolta. Que tava só na escolta. Mas aí, uma retitubeada assim, continuou voando. E aí ele falou, se abaixa. Nisso que ele falou, se abaixa. E aí o barulho do tiro, tá aí. Soltou as pregas, eu consegui me mexer. Abaixei, ajoelhei. Aí escutei um segundo pipoco. Tá aí, de novo. Aí atrás, o gordinho que tava atrás, gritou assim, ai. Eu falei assim, meu Deus, ainda bem que pegou no gordinho. A proteção veicular é ter um gordinho dentro do carro. É a melhor coisa que tem. Melhor do que o vidro, né? Tem blindado. Aí, eu falei, acelera. Só que ele tava num carro muito fraco, 1.0. Até já tava mais de 80. Eu falei, acelera. E não ia. Quando parou na polícia pra gente fazer o boletim de ocorrência, ficou todo mundo no carro assim, passando a mão, né? Eu tô sangrando. Eu tô mentindo. Porque é assim, diz que quem... Passa a drenagem, não sente. Não sente. Aí não tinha tomado tiro, né? Aí eu falei, ó, Deus, eu parei. Eu não gosto de brincar disso. Eu sou uma pessoa, eu não sei vocês, eu não gosto de tomar tiro. É uma coisa minha. Sério? É uma coisa. Sério. Mas se é livre, eu também não gosto. Detesto isso. Eu gosto de tiro, facado, eu gosto. Mas quem não morre, não vê Deus. Eu não quero vir agora, não. Aí eu falei, Deus, eu quero ir embora. Aí Deus me deu duas opções. Zâmbia ou Portugal. Aí você foi pra Portugal. Foi difícil. Eu falei, posso pensar por uma semana? Aí decidi pra ir pra Portugal. Só que chegou lá em Portugal, eu passando dificuldade. Lógico. Difícil. Comendo presunto parma e tomando vinho do porto todo dia. Bacalhau. Um e cinquenta vinho, não tinha cor. Ah, beleza. Viu periquita? Periquita, muito. Periquita lá. E aí, eu passando aquela dificuldade, hackearam o meu canal no YouTube. Mentira. Putz. É. Os pastores reuniram pra poder dar o golpe final. Caramba. Reuniram, pagaram a gangue russa. Eu descobri que era russa. É russa? Os russos são russos. É, 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 os russos são russos. E aí, eu acordei de manhã, tava escrito assim no YouTube. O YouTube baniu meu canal, né? Porque os hackers fizeram coisa lá dentro que não podia. Negócio de golpe, de criptomoeda e tal. Inclusive, eu tô lançando negócio de Bitcoin, mas isso é outro assunto. Gosto de Bitcoin. Aí, hacker era o cara, ele tava assim, o YouTube, assim. É, você foi banido para todo sempre. Nossa. Na mesma hora, eu comecei a chorar, eu falei, vou ter que começar a trabalhar. Nossa. Aí, eu já tava me cadastrando na Uber, né? Já começava a trabalhar. Aí, os fiéis mandaram pra mim os prints de tudo que aconteceu durante a madrugada. Eu fui na polícia, fiz o boletim de ocorrência, mandei pro YouTube. O canal ficou morto três dias, no terceiro dia ressuscitou. Ó, milagre. Glória, glória. Milagre. Glória, glória. E aí, eu falei, agora então eu vou voltar pro Brasil. Aí, você voltou. Ah, porque não adianta ficar longe, que eles vão me hackear, vão fazer coisa. Eu falei, ah, volta pro Brasil e não tô comendo ninguém em Portugal, né? Você acha que essa perseguição aí foi algo motivado pelo que você faz? Ou foi algo aleatório da segurança que a gente vive no Brasil mesmo? Não, sempre tentaram. Sempre tentaram me hackear, sempre tentaram me prejudicar. Já tive ameaça em ponto de venda do show. Caramba. Os irmãozinhos Evangelho Kung Fu. Sabe? Os irmãozinhos Karate Kid. Luta, luta. É, falaram lá no ponto de venda, falaram, ah, se você vender ingresso do apóstolo Arnaldo, nós vamos te deitar na porrada, em nome de Jesus. E aí, eu tive que vender tudo online e tal. Então, sempre volta e meia tem isso. Agora melhorou um pouquinho. Agora estão me dando um pouquinho de paz. Você tem uma equipe que cuida de segurança? Tem, tem. Só Deus protege. Anjo Gabriel, Anjo Miguel, Anjo Rapunzel. São os que tomam conta do caso. Só que no Rio de Janeiro eles não entram. Quando chega em Caxias, eles já abrem o voo pra longe. Já arrumam a desculpa. Ele não gosta de entrar no Rio de Janeiro, não. Aí eu vou sozinho mesmo. Vou sozinho. E deixa eu responder uma pergunta. O senhor tem algum ritual antes de entrar no culto? Alguma coisa assim? Alguma preparação? Tem, tem. Toda vez que eu vou fazer um show, eu tenho que dar uma cagada antes. Isso é bom. É. É certo. Se eu não fizer, o show vira uma mão. É o primeiro descarrego. É o primeiro descarrego. O descarrego vai ali, cara. Vai ali. Certo isso. Tem tipo diferente de demônio? Porque você estava falando de capeta aqui. Ou só existe um demônio? Tem, tem. Tem um demônio. Tem um encosto que inclusive acometeu aqui a Jovem Pan. É. É o... É o... É o... É o Trancatube. É o Trancatube. Trancatube. Nós estamos nesse encosto aí. É isso. Eu vi. Eu estava fazendo oração aqui pelo Pânico. Eu vi um gigante Golias careca lutando com a Jovem Pan. É complicado esse... Você viu o caro amanhã? É o que eu conheci. É o irmãozinho Rogério. Eu já conheci ele. Sim. Tentei converter ele. Pedi pra ele fazer um pix, mas a mão fechada pra caramba. Muito. Não fez o pix. Mas na toa... Mas olha até a casa nova. É. As pessoas podem colaborar com a sua igreja através do seu canal de YouTube. O canal do YouTube. Pix. Super chato. O Pix de Jesus. Posso passar o Pix de Jesus? Claro, claro. Vai direto pra conta de Jesus. Uma coisa maravilhosa. Direto. Que é a chave de e-mail. Apostolarnaldo.com... Pix de Jesus. Vai direto pro céu. Vai direto pro céu. Sem desvio nenhum. E a primeira vez que o pessoal conheceu o apóstolo foi aquele vídeo mesmo que você fala, tá, pode ir pra minha igreja, tá aceitando o viado. Tem esse, tem o da cerveja também, tem o do piranha gospel também. E nessa época a galera achava que era de verdade isso daí. Confunde. Calma, eu gostei dele. Eu acho importante a igreja também ter essa diversidade, né? Abre pra todos. E eu nunca tinha conversado com o vice-Deus. Maravilhoso. Se Deus morrer, ele assusta. Mal que ele falou piranha gospel. Piranha gospel. Tem piranha gospel também, que acomete as igrejas também, né? Muito. Então os irmãos começaram a ver aquilo, aí confunde. Eu fiz um show lá na Tijuca, que entrou uma irmãzinha, que se entrou na primeira fileira, eu falei com o pastor que tava do meu lado, eu falei, essa aí, essa aí é crente, tá? Aí eu falei, como é que tu sabe? Porque tem crente que tem cara de crente. Sabe aquela irmãzinha que tava vestido com uma roupa, tipo, não tem na loja Renner essa roupa. Não tem. Uma roupa que vem até que é assim, que tampa tudo, que não pode gostar o pulso. Algumas igrejas acham que o pulso é sexy. Não pode mostrar o pulso. Aí tampa o pulso, aquelas roupas de 1.500, sabe? Ela tava tipo a Princesa Isabel, sentada aqui na primeira fileira. Ela assistiu 15 minutos do meu culto. Após 15 minutos, quando eu fiz um silêncio, ela se levantou e falou assim, você não é pastor coisíssima nenhuma. Você é um humorista. Ele falou isso pra você. E foi embora. Desmascarou. Te desmascarou. Não acreditou. Irmão, ela pagou inteira pra entrar ali. Que bom. O Banner era eu com a cerveja na mão, cigarro na boca. E tava escrito assim, uma exploração da fé, 50 reais. Ela deve ter pensado, tá mais brato que eu no Universal. Eu vou aqui. Vou entrar. Tá mais encomo. Entrou. Confunde. Confunde. É um negócio muito doido. Esse que é o problema. Esse que é o problema. Tem que falar o tempo inteiro que é um personagem. Exatamente. O problema é que as pessoas confundem muito. Teve uma encenação. É porque é muito bom. Quando é muito bom, as pessoas confundem. Mas é que você tem embasamento porque você foi criado na igreja. Fui da igreja, né? Inclusive o pessoal pergunta se eu sou ateu e tal. Não, não é nada disso. Entendeu? Na época da igreja eu já fazia o personagem sem ser pra YouTube, né? Fazia e não terminava o culto. Na igreja mesmo. Aí quando terminava o culto, o pessoal falava assim, ah, vem o pastor Arnaldo aí. Dá uma mensagem, pastor Arnaldo. Aí eu ficava imitando o pastor, falando e tal. E aí pegou. Não tinha as maquininhas ainda. Não tinha a maquininha. Isso foi um empreendedorismo, meu. Um empreendedorismo. Aí eu comecei na internet fazendo narração de futebol. Mas há quanto tempo isso? O personagem entrou em 2011. Nossa. Quando eu comecei a desgraçar a minha vida. 2011. É, personagem. Que o pessoal fala assim, ah, você ganha dinheiro usando o nome de Deus em vão. Mas se for pra ganhar dinheiro usando o nome de Deus em vão, eu teria feito uma igreja de verdade. Claro. Verdade. Eu não estaria andando de Siena em 2010. Um ponto zero. Isso já é um milagre. Isso já é um milagre. Tomando tiro em Marechal Hermes. Não, não, não. Tiro. Carro com GNV, irmão. Deixa eu só passar aqui o serviço. Se você quiser hoje. É, eu acho importante nesse momento uma sessão de descarrego. É tudo que a gente precisava de hoje. Mas dava de uma palavra. Nessa sexta-feira a gente esteve aqui. Espero que você tenha gostado aqui do nosso apóstolo Arnaldo. Hoje, pra você de São Paulo, tem a sessão de descarrego. Quando o TP subir, eu falo no teatro Eva Vilma. Hoje, no teatro Eva Vilma, que é lá no Tatuapé. Esse teatro é muito legal. É sensacional. Isso, grande. Hoje, nove da noite. Boa. O teatro é grande. E amanhã, sábado, em Diadema, no Viralatas Beer, às nove da noite. No site, é apostoloarnaldo.com.br. E o Twitter, o Twitter, não, isso aí é o que? Instagram. Instagram. Apóstolo Arnaldo. Isso aí. Apóstolo. Muito obrigado. Olha, eu quero... Você pode deixar uma palavra aqui. Olha, eu quero agradecer aqui, né, o convite de vocês. Mandar um beijo especial pro meu grande amigo JP. Grande JP. Ele já pintou. Falou muito de valor. Tá dando o dízimozinho agora. Esse aí, ó. É 5% a promoção, mas o quadro dele é 80 mil. Então, 5% dá um dinheirinho bom pra igreja. Né, agradecer a presença. Eu queria deixar uma mensagem. Deixa. Né, de um homem que veio pra revolucionar o mundo. E não gostaram e mataram ele. Né, o... Tiradentes, não. Jesus. Jesus. Jesus disse o seguinte. Ame ao próximo como a ti mesmo. Nisso se resume todos os mandamentos. E aí, teve um irmãozinho fariseu que disse assim. Mas e amar a Deus sobre todas as coisas? Como que fica? Jesus respondeu. Se você não ama ao próximo que você tá vendo, que tá do teu lado. Como que você vai dizer que você ama a Deus, que é invisível, seu imbecil? Bonito. Bonito. Então fica essa mensagem pra você, que você possa amar a Deus sobre todas as coisas. E muito obrigado à Rádio de Aventura. É isso aí. Sensacional. Muito bom. Muito obrigado.